Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, episódio 21 de God of War. Vídeo passado conseguimos ir até Reonheim, matamos o Guardião da Ponte, aquele gigante de gelo enorme, conseguimos pegar o coração dele e era um ingrediente necessário para curar o nosso filho, que aparentemente está muito doente. A gente só precisa ir até a Frey agora, porque quem vai curar meu filho é ela. Mas no vídeo passado eu falei que eu ia fazer um episódio filler, mas infelizmente o jogo foi contra, ele não deixou eu sair daqui, ele quer que eu pegue o Portal Entre Reinos, que aparentemente o Brock deu uma melhorada inclusive, então eu não vou ter escolha, vou ter que falar com a Frey, vamos botar o Portal aqui. Não, fica tranquilo. Vou, irmão, pode deixar, irmão. O cara me chamando de irmão, mano. Tá, onde que eu preciso dar TP? Agora eu consigo dar TP para outros lugares, né? Parte superior do Porão da Bruxa, é aqui que eu preciso ir, mano? Eu estava planejando vir aqui, no Deus Ex-Malaquias, então como eu vou estar perto provavelmente, eu já posso ir lá depois, mano. Vamos dar um TPzinho aqui, vamos confirmar. Nossa, vai ter toda essa parte aqui. Essa parte não tem como pular, não, mano. Uma demorada essa porra, mano. Nem tem meu filho aqui. Tá vendo só? A gente também pegou uma skill nova, aparentemente, a gente consegue usar os ventos de réu a partir de agora para jogar o nosso treco, né? Não, como é que joga mesmo? Assim, ó. E aí ele joga a nossa lâmina do caos e aparentemente funciona. Para, mas não vamos jogar aqui de novo porque eu não sou um idiota, né? Mas cadê a porra do portão que eu preciso para passar, mano? Tem que ficar dando volta nessa desgrama mesmo? Ou ele está escondido em algum lugar? Dá uma olhada ali no meio, né, mano? Acho que eu nunca cheguei a olhar lá para o meio. Aí, vamos. Vamos embora. Seguinte, bruxinha. Cheguei, mano. Calma. Poxa, a gente saiu no meio do nada. Ah, saiu onde eu queria, na verdade, mano. Eu consigo dar uma luteada aqui depois? Porque eu sei que tem uns negócios que eu não peguei para cá, mano. Agora que eu tenho os ventos de réu, ó. Inclusive, ele está aqui já, velho. Onde que eu posso levar ele, será? Para cá tem coisa? Lá em cima tem a casa da bruxa. Aqui, ó. Pera, aproveitar que estamos aqui, né? Depois meu filho vai ficar enchendo o saco. Não é assim? Não é assim que pega o bagulho da... Ah, tem que estar mais perto, ó. Aí, energia de réu. Parece o bicho, ou eu estou ficando louco? A gente joga aqui, ó. E aí, ele está preso. Agora, dali... Onde que eu preciso levar essa porcaria, mano? Ali, eu já peguei o baú. Onde é que eu tenho que levar essa merda? Será que é aqui embaixo? Eu não lembro onde que era, mano. Ali é a casa da bruxa, então vai ter que ser para cá, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Calma aí, filhão. Eu sei que você está doente, com febre quase morto. Mas o pai está luteando aqui, velho. Você entende, né, filhão? Onde é que eu tenho que levar essa grande merda? Tem que ser perto, eu imagino, né? Onde é que eu vou levar isso daqui, mano? Aqui não tem mais barco. Cara, onde é que eu pego os ventos de réu? Cara, eu estou tentando lembrar que eu sei que eu já passei aqui. Como que eu subo aqui? Vai, ô tonto. Estou tentando lembrar que eu sei que eu já passei aqui. O que é isso aqui que está brilhando? O que é isso que está brilhando? Ah, é o treco do meu filho. Tem que consertar, mano. Para ele fazer um enigma do príncipe. Será que é para cá? Pô, se pá, é para cá, hein, mano? Tem alguma coisa que eu não peguei aqui em cima? Ah, aqui é mesmo. Aqui é mesmo. Cadê o bagulho? Eu consigo pegar daqui? Tá, tem que levar até ali. Perfeito. Eu já sei onde eu tenho que levar agora. Ih, ah! Não foi? Cara, será que eu vou precisar do meu filho? Eu já estou pensando, né? Meu filho, pode fazer ponte para mim, essas aqui, ó. Será que eu ia precisar dele? Ué, será que... Ué, mas aí eu faço L. Não tem como ir até ali. Será que tem? Acabei de ver que eu não achei uns bagulhos aqui também, mano. Onde será que está essa merda? Aqui. Tem esse treco. Ué, não consigo chegar lá onde ele pediu. Ali não chega. Será que eu tenho que dar toda a volta? Ah... Meu filho não está aqui, né? Não adianta nada tudo isso que eu fiz, mano. Tá, pelo menos eu achei um baú. Aqui também não tem nada. Vamos lá falar com o meu filho, mano? Porque eu acho que eu estou perdendo meu tempo. Eu já dei uma explorada. Mas não adianta, né? Que eu vou esquecer em dois minutos. Vamos lá falar com o meu filhão. Vamos ver se ele já volta para nós. Eu preciso lutear, filho. Espero que você esteja bem. Salve. Ação. Você pegou? Sim. Foi difícil, viu? Espero que funcione. Ué. Ah, para ver a febre, né? Ele continua mal. Posso cuidar da febre. Mas a cura... Ele deve saber a verdade sobre o que ele é. Sim. Não é tão simples. Me ajude com ele. Cara, por que ela fez eu ir até a puta que pariu para pegar esse coração se só vai tirar febre? Ela não tem uma de vil, não, mano? Já faz um século desde que o vi. Quem que é o filho dela? O Thor? Quando nasceu, as runas previram uma morte desnecessária. O bebê nos meus braços era tão pequeno, tão indefeso. Eu soube na hora que faria de tudo para protegê-lo. Não importava o sacrifício. Caralho, ela fez um Vic Pirena, velho. Mas tudo o que eu fiz foi só por mim. Deixei minhas vontades. Meus medos. Virem antes dele. E só percebi como magoei quando já era tarde. Não cometa esse erro. Tenha fé nele. Eu tenho, eu tenho muita fé no meu filho. A verdade não é simples. Mas nada é quando envolve um filho. Toma essa lacrada. Ele tá bem, ó. O Kratos virou um pai. Ele já era, mas ele não parecia, né? Tu dá conta, filho? Eu tô melhor. Estou vendo. Ele está bem pra viajar? Por enquanto. Não senti. Não senti confiança. Eu juro. Não deixe que se repita. Caralho. Cavalo. Ai, ai, ai. Ui. Desculpa. Me emocionei. Casada. Que isso? É tipo de... De aperto de mão secreto dos brother, mano? Caralho. Tá. Concluído. A doença. Cui a treus. Não vou me esquecer disso. Obrigado, Freya. Você é um amor. Obrigado, viu, mano? Tá. Agora que eu tenho meu filho... Cara, eu posso vir aqui pra cima. Né? Pela casa dela. É por aqui que sai, mano. Eu nem lembro. Obrigado, viu, senhora? Fez o trabalho pesado. Você devia ficar. Se recuperar. Você já ajudou muito. Papo reto. Não quero incomodar, né, moça? Minha porta está sempre aberta. Eu só tô me perguntando onde é que ela vai sair, mano. Cada hora ela sai num lugar. Vai sair lá em cima ou aqui na caverna? Na caverna. Tá. Eu queria aqui mesmo. Vamos terminar de explorar aqui, filhão? Que eu preciso de você, mano. Ainda bem que você já tá melhor. Como de ser grosseiro e interromper, nós íamos explorar o cofre de tio. É mesmo. Eu nem lembrava disso. Encontrar a runa negra. Garoto, você sabe o caminho daqui? Garoto. Não, eu não sei. Claro que sabe, menino. Precisamos de um barco. Sei lá. Acho que a gente precisa de um barco. Caralho. Teve essa ideia sozinho, né, filho? Volte para o barco. Não, 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 não. Volte para o barco o quê, filho? A gente vai explorar. Vem cá com o pai. Eu me perdi onde eu tô, mano. É aqui, ó. Vem cá. Tá. O vento tá aqui. O vento tá aqui, né? Vamos pegar o vento. Vento, venha. Energia dos ventos de réu. Filhão, e agora? O que a gente faz aqui? Você consegue ajudar o pai, mano? Ajuda o maluco que tá doente. Ali. Calma. Filhão, vem cá. Eu esqueci que tem um bagulho ali pra você, ó. Sai da minha frente, filho. Desculpa. Aqui, ó. Pô, mas de qualquer jeito, como é que eu vou ali? A runa ali, ó. Agora que eu tô vendo. Ah. Tá, mas como que eu pego essa grande merda? Você tem que atirar em algum lugar, filho? Tá faltando uma. Filho. Esse puzzle tá muito difícil pro meu pensamento. Você acredita em mim, filho? Tem muita coisa azul chamando a minha atenção, mano. Como que eu desço ali pra pegar aquele baú? Eu desbloqueei o baú, mas eu não sei descer. É assim? Ah. Agora que eu vi, mano. Vem cá, filhão. Tu joga demais, filho. Saudades de você, filhote. Vem cá. Vai que é loot. Maçã. Não vai tá aqui essa maçã, né, mano? Acho que eu já peguei uma maçã por aqui. Não é maçã. Caraca do sólido. E ele é símbolo da verdade. Cara, como que eu pego aquilo? Como que eu chego do outro lado? Eu quero terminar de explorar essa área pra eu nunca mais precisar voltar aqui. Será que eu consigo fazer isso, mano? Pra lá eu vou descer no barco. Como é que eu vou ali que eu já não lembro? Tem um caminho pra cá? Cara, como é que eu vou pra lá? Eu acho que era de barco, não era? Mas eu não tenho mais barco. E agora? Como que eu chego lá, filhão? Eu não lembro. Será que é pelo poço da bruxa? Cara, eu vou tentar ir pelo poço da bruxa ali, velho. Calma ali. Eu vou sair num barco também, não vou não. Deixa eu ver onde eu vou sair naquele outro lugar. Não, na verdade eu posso ir pelo poço mesmo. Quem que é para a Rhein? Acho que já vamos. Já vamos, filho. Eu entrei sem querer, mano. Perdão. Você ia puxar o maior papo com ela, né? Mas calma. Se eu subir aqui, eu vou parar onde? Ah, cara. A gente é muito novo pra descobrir tão perto. Nem secou de... Não, eu queria subir! Eu achei que nós íamos lá pra cima. Meu filho tá aqui, né? Eu queria subir, mano. Pô, eu queria ter ido no poço fazer aquela missão. Mas deixa eu ver onde eu vou sair nessa porra aqui. Eles falaram que eu preciso de barco. Cara, tecnicamente, se eu for de barco... Eu consigo fazer o que eu queria. Porque o meu plano não era bem ir na mina. Eu sei que vira e passado eu falei que eu ia nas minas... Vingos Vlongers. Mas eu pensei direito. Eu quero pegar os ossos do fia da puta lá que ele pediu, mano. Vocês lembram? Pois é. Até lá pelo lago. Pô, não termina nunca essa porra, não? A água tá baixa, né? Ué. E agora? Entre no barco. Ah, tá. Ué, mas não tem barco. Como que eu vou entrar no barco? Ah, tá aqui, ó. Aqui eu posso chamar um fia da putz. Ah, vamos chamar o barco. Se tronca aqui de sete toneladas, deixa que o pai tira, mano. Você está quieto. Não melhorou? Acho que sim. Nossa, você tá meio triste, né? Sei que ouviu minha conversa com a Freya. Você pensa que impede, mas não. Por que não diz nada? Diz que fui amaldiçoado. Você me acha fraco porque sou diferente. Eu sei que você nunca me quis. Ai. Mas... Depois disso eu achei... Não foi isso que eu quis dizer, filho. As coisas iam mudar. Você entendeu errado. Você não sabe tudo, garoto. Não. Mas eu sei a verdade agora. A verdade. A verdade. A verdade. Eu sou um deus. De outra terra longe daqui. Quando eu cheguei aqui, decidi viver como humano. Tá vendo? Até deuses tem olheiras, olha. Eu sou um deus. E você também. Ele é um semideus, não é não? A Freya é deusa? Eu não sei o que a Freya é. Garoto. Freya não. Qual que é o nome da minha esposa? Não vai dizer nada. Eu... Posso virar um animal? Não é bem assim. Se pode virar um animal? Não. Filho, eu disse deus, não druida. Não, eu... Eu acho que não. Eu sou um deus. Olha os caras na minha ranked aí, mano. Exatamente assim, os meias. Eu sou um deus. Ela era mortal, mas sabia sobre mim. Calma, então ele é semideus, né? Acabou de falar que ela é mortal. Por que demorou tanto pra contar? Eu queria te poupar. Ser um deus pode trazer angústia e tragédia sem fim. Essa é a maldição. Ai, tão lindo. Se eles pai e filho... Filho, tu não faz muito o que você já fazia, tá ligado? Me sinto um deus. É. Meio que é assim mesmo. Não sei até onde vai sua indivindade. Mas com o tempo... Vamos saber. Leva essa cabeça chata do caralho aí, mano. Ô, cabeça desgraçada. Cala a boca. Tem certeza de que eu não posso virar lobo? Cara, meio que tenho. Quer dizer, não tenho, né? Por isso que eu ouço vozes às vezes, você nunca ouviu nenhuma. Não, como... Filho, isso daí, meio que eu não sei se é divindade não, mano. Eu acho que isso aí é loucura mesmo. Mas não, como porra? Você já tem, rapaz. Sua capacidade de linguagem é extraordinária pra alguém tão jovem. É mesmo. O tempo vai dizer do que mais você é capaz. Meu filho sabe ler tudo, mano. Você sabia o tempo todo. Sabia sim. Mas eu já conheci deuses demais por aí. Eu também, pelo jeito. Pô, quando é que o Odin vai vir me caçar, mano? Porque eu meio que eu fiz tudo que ele não queria, né? Libertei a cabeça presa. Matei o filho dele. Quase matei o outro filho dele. E o cara tá ali, ó. Tranquilo. Lago dos nove. Eu acho que ele não sabe, viu, filho? Ele sabe meio. Foi quando eu vi o Baldo pela primeira vez. Foda-se o baú. Filho, é isso que eu tava pensando. Que que é isso? Que que é isso? Calma aí, filho. O que você tá afim de fazer agora? Eu quero pescar aqui. Vou te mostrar. O ouro de... Ah, tá. Era só item. Achei que eu ia pescar, mano. Aqui é o quê? Um de fontinho? Cara, tem alguma coisa nova pra eu fazer nesse local aqui, mano? Que local é esse aqui, por sinal? Eu não sei quem eu sou. Cara, é aqui que eu preciso vir? Ah, o Cipá é aqui, mano. As minas Volunder. Eu ia se casar. Por um tempo, ele parecia mesmo... Ah, não, não é não. Parecia feliz. E demonstrava interesse em fazê-la feliz. Pô, pior que já foi 20 minutos, né, mano? Que é isso mesmo? Eu nem lembro. Orvalho de defesa. Um pouco de orvalho da árvore do mundo traz benefícios duradouros. Aumento permanentemente da defesa em dois. Caralho. Dois, mano? Pô, só trabalho de cinco em cinco. Ele ensinou um pouco de magia a Vanir. Outra decisão da qual se arrependeu muito. Infelizmente, apesar do empenho do sábio conselheiro... Ah, esse filho. Agora que eu vi ele pegando ali a pré da... A obsessão por Jotunheim nunca passou. Calma aí, cabeça. Calma aí, cabeça. Tá, aqui onde eu ia entrar, mas não entrei, é onde tá essas minas, provavelmente, né? Deuses Malaquias. Minas Launcher. Não quero ir lá agora, porque já foi 20 minutos de vídeo. Na verdade, um pouco menos. Mas mesmo assim, eu acho que é grande. A outra foi grande, pelo menos. Eu quero fazer umas missões menores. Será que eu já dou conta dessa torre que tem aqui, mano? Ó, tem mais um treco aqui, ó. O levou a novas experiências e novos níveis de... Pô, aproveitar, né, mano? Coletar umas gotas dessas é boa. De pouquinho em pouquinho não vai ficando forte. Aí, ó. Nice. Isso aí é do quê? Aumento permanente da força em dois. Pô, é que dois? Como isso eu vou sentir, tá ligado? Pô, se fosse cinco... Tô vendo, filho. Pode pegar. Tá, aqui eu lembro. A gente já veio. Mas eu não consegui ir no barco. Vamos dar uma paradinha aqui, mano. Outra gota. Vamos pegar essa gota aqui, mano. Caralho, eu vou parecer o Julius no final desse episódio. Cheio de gota. Pega aí, filhão. Ice! Que que é essa daqui? Rúnico. Nem sei o que Rúnico faz, mano. Aparentemente, na verdade, a minha lâmina do caos é em Rúnico, né? Boa ideia, filho. Tá, isso daqui dá pra explodir. Anseada e ferro. Anseada, na verdade. Aqui. Tem umas águas. E outro treco pra destruir aqui, ó. O que que tem aqui? Ué, mas não tem nada, filho. Pra que que serve? Ah, tem um baúzão aqui, ó. Ele tá tentando me enganar. Ah, que... Cara, de novo eu fui pego no bait, velho. Calma, eu posso botar com isso daqui? Não, ele é de fogo, né? Não vai dar muito certo. É melhor gelo. Troca, troca de arma. Troca de arma, imbecil. Não, não, não. É aqui em cima. Não lembro como eu luta com isso. Tato pra caralho. Por que que tá tão alto? Toma, 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 toma. Ruim, ruim. Não sei o que ele vai fazer. Abre a boquinha. Ah, desviou, mano. Desgraçado. Não desviou nada. Ele é ruim. Eu também, aparentemente. Cara, para com essa merda. Pai, nem dei dano. Cara, eu esqueci como mata essas porra, velho. Cara, eu tomei dano do quê, velho? Bicho, desgraçado. Não é possível. Vai ficar com... Ah, ficou com um de vida, mano. Olha que bicho, filha da puta. Vai. Boquinha. Já foi. Não explode, não. Ai, que medo dele explodir, velho. Quer que eu atire mais flechas? Nem pedi pra você atirar flecha. Até esqueci, mano. Cara, faz uns cinco dias que eu não jogava esse jogo. Eu tinha esquecido. Encantamento. Esqueci de ler também, velho. O que mais eu peguei? Axilver. Coração de ancestral. Curinha. Ácido sólido. E alguma outra coisa, ó. Que eu não sei o que é. Cascalho de ancestral? Onde que eu uso o caralho de ancestral, mano? Mais dinheiro. Caralho, eu caí de novo na bait, mano. Estourei o bagulho e saiu o bicho, né? É que da outra vez, acho que eu não estourei nada. Eu só bati no bicho sem querer, achando que era uma preda, né? O que que é isso? Lê aqui pra nós, filho. Garoto. O que que é isso? É outro daqueles mapas. Ah, nem lembrava que tinha isso. Enquanto o local do pergaminho. Como que eu vejo os mapas mesmo? Tá, onde é que é essa porra? Não pisque. É no topo da montanha. E aqui é onde tem uma cabeça com uns puzzles. Cara, eu não sei onde é esse daqui. Nossa, tem seis mil reais ali, mano. Parece que tem um caminho aqui, vocês estão vendo? Uma bola? Eu não sei o que que é isso aqui, não, mano. Mas enfim, aqui eu não consigo continuar. Eu preciso estar do outro lado, aparentemente. Deixa eu ver se consigo ir pelo outro lado pra poder explodir aquele treco. Ou por cima, né? Eu acho que pode ser pelo barco, na verdade. Como que eu chego no barco? Agora que a água desceu, tem um caminho pra cá, que eu nunca tinha ido, mano. Nossa, tinha outro naufrágio embaixo d'água. Você viu só, filho? Eu passei sem querer da gota. Pega aí pra nós. Aí, nice. Essa é do quê? Vitalidade. Cara, vitalidade eu curto, tá ligado? Vamos vir pra cá agora, filhão? Pô, aqui tem um esposo, hein? É óbvio que o casamento com Odin não deu certo. Mas como a freia virou uma ermita do bosta. Pô, papo reto, mano. Essa crueldade passou dos limites até para Odin. Como se o casamento não fosse uma punição. Caralho, piada de tio, mano. Ela aguentou todo tipo de indignidade, tudo para manter a paz e segurança do seu povo. Depois você conta, man. Depois você conta. Isso, obrigado. Caralho, os golpes dessa arma é muito da hora. Nossa, mas patéticos vocês, né, mano? Cara, vai sair bicho daqui? Vamos torcer que não. Não saiu, graças a Deus, velho. Mais poeira, né? Poeira dos reinos, propriedade única de vários talismãs. Pode ser. 2 de 18. 3 de 18, na verdade. Tá, onde é que vai ter o enigma do príncipe aqui pra eu resolver, mano? Tem algum baú aqui que eu não vi? Ué, mas não tem nada. Será que tem que baixar mais água ainda? Cara, mas qual que eu deixo? Cara, eu vou deixar um que não tava, né? Porque a chance de ser... Vou deixar nesse daqui, ó. Pode ser. Gostei, mano. Aí. Cara, algum baú vai usar isso daqui. Isso eu garanto. Agora, onde vai estar esse baú? Puts. Puxa, 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 Julinho. O cara tá com muita gota, né? Caralho, eu peguei um nesses 20 vídeos. Ou dois nesses 20 vídeos. E agora eu já peguei quatro, mano. Essa aqui é do quê? Pintalidade. Pintalidade. Sim. Mas a loucura de Odin e sua tirania corromperam a magia dela. Tudo isso foi demais. E ela, enfim, resolveu acabar com tudo. A ira de Odin foi brutal. As maldições foram piores do que ela poderia imaginar. Ah, já tem uma bruxinha aqui, mano. A magia dela era tão mais forte. Ou eu te conto essa história depois. Conta, conta que agora o pai vai voltar com bruxa. Ai, calma. Esqueci. Filho, ajuda aqui, filho. Calma, calma. Por que que não tá funcionando? Agora tá funcionando. Tô tomando cuidado, filho. Filho da puta. Não, não, não. Eu gastei meu bagulho. Não, não. Não cospe em mim, filha da puta. Por que? Eu morri do quê? Eu morri do quê? Eu nem vi que eu tomei dano. Caralho, eu nem vi que eu tomei dano, mano. Caralho, isso foi patético. Eu achei que eu tava full life ainda, mano. Meu filho só meteu, isso não precisa de vida. E aí eu morri. Caralho. Tá, onde é que eu tô? Cara, o foda é que é duas bruxas. Uma bruxa já é chato. Aí, agora que é uma, ó. Patética você, mano. Foi quase hit kill. Furiosa. Ah, tomara esse teu cu. Ué, cadê a outra? Ah, aqui a outra, ó. Ah, por isso que foi difícil. Eu quebrei sem querer aquele bagulho ali, mano. Tá desgraçada. Ué. Não, cara. Para. Tô tomando, filhão. Termina com ela. Vai, filho. Cansei. Ah, toma no cu. Eu nem testei minha lâmina do caos, né, mano? Eu acho que não funciona nelas. Aí, mais coisinha. Como é que eu destruo isso daqui, filho? Eu não tô vendo o local. Será que é pela água? Mais uns loot aqui que eu não tinha visto, ó. Ali, ó. Nossa, tá travando o meu jogo hoje, velho. Eu acho que na gravação não vai aparecer a maioria, mas pra mim tá travando. Tá com pouco FPS. Não tem nada perto, pelo que eu tô vendo aqui. Aí, tá vendo essas travadinhas, velho? Ácido lagalaga e escama de lagalaga. Pode ser. Eu tinha visto um Odin aqui em algum lugar. Onde que eu vi, eu não lembro. Ah, mano. Mais coisa de bruxa. Para do meu machado, que eu acho que não vai ter mais ninguém. Ô, aquele Odin não tava aqui, não? Onde é que eu tinha visto aquele Odin? Ué, como que eu paro isso aqui mesmo? Understand, ó. Posso passar? Agradecido, viu? Maçã. Cara, eu nunca vou achar a maçã que falta, né? É incrível. Não era maçã. Ah, dá pra subir aqui, ó. Vem cá, filhão. Parece safe. Pô, cadê aquele Odin? Eu lembro dele. Ô, baúzão dourado, hein, mano. Como é que eu vou nesse baúzão dourado? Por aqui? Vai, loot. F. Vai pro meu filho. Uma coisa escondida aqui, mano. Cara, como que eu vou nesse baú? Ah, é ali por cima. Tem que pegar a tirolesa. Isso vai pro diário. O que você pegou? Meu pergaminho. Cara, o que é esse pergaminho? Eu não sei. Mas pode ser, tá ligado? Como que eu pego isso daqui mesmo? Tem que explodir ali. Já vi. Aí. Cara, tô fazendo uma boa exploração. Não é nenhuma missão secundária. Não é nenhuma missão secundária. Mas eu tô explorando, tá ligado? O jogo tem muito mais do que missão secundária, tá ligado? E missão principal. Tem exploração também, tá ligado? Isso que é da hora. O que que eu faço aqui? Eu não entendi. Eu tenho que pular, filho. Onde que eu tenho que pular aqui? Pra lá? Ah, era pra cima, porra. Eu ia lá saber, porra. Aí agora a gente pula. Ali, ó. Ia. Onde a gente tá aqui, filho? Um local altamente misterioso. Ah, eu lembro daqui. Aqui que a gente parava antes. Que a água era aqui, né? Mas aquilo ali tá bugado? Eu acho que ele tá bugado, né? Tá, agora. O que que a gente desbloqueou de novo aqui agora que não tem mais água? Nada, né? Ou desbloqueamos alguma coisa? Aqui em cima. Aqui foi o braseiro. Ah! Ha, ha, ha. Você viu só o que eu aprendi, filho? Enquanto você tava fora? Pô, você viu minha arma nova, filho? Que isso? Punhos explosivos de fogo. Lendário pomo das lâminas. Chance baixa de ativar um benefício que gera uma explosão de fogo a cada acerto com as lâminas. Causando dano de fogo a todos os inimigos próximos. Cara, bacana, hein? Very good, very good. Tá, o que mais que eu posso explorar aqui, velho? Aqui dá pra subir? Que que é isso aqui? Aqui vai ter alguma coisa nova pra mim? Que se não tiver, eu não quero perder meu tempo. Peguei o baú daqui, né? Ah! Filho, sai daí, filho. Ué, como que eu vou de tirolesa aqui? Mentira que não dá pra ir de tirolesa. Oh, claramente dá pra ir de tirolesa. Vai que é com uma chave? Cara, como que eu pulo de tirolesa? Ah, tem um bagulho ali, calma. Agora que eu vi. Vai, ô imbecil. Ah, meu filho tava no caminho. Aí. Hein, filho? Calma que tem um bagulho pra eu destruir ali que eu não tinha destruído. Ali, ó. Ia! Tá, o que que eu ganhei isso daqui? Eu não sei, mas... Ah. Nice. Que isso? Carranca. Tá, como que eu uso isso daqui também, filho? Será que é com fogo? Será que tem que bater ali, ó? Filho, não sei utilizar isso daqui, filho. Tá mexendo, vocês tão vendo? Será que eu tenho que jogar pra lá e puxar? Não. Tá, peguei o que eu queria aqui, mano. Aquele baúzinho. Nem lembrava dele, mas tá ótimo. Vamos descer de novo? Não, imbecil. Não, acabei de descer. Você quer subir de novo? Aí. Pô, tem um treco azul ali embaixo, hein? Eu não explorei tudo essa ilha aqui, não. Como é que eu desço ali? Ah. Ah. É um trequito desse, tá? Então, se eu quiser vir pra cá direto, é mais fácil, né? Não preciso ficar andando de barco. Cara, mas tô muito triste que não dá pra usar tirolesa. Na moral mesmo. Aí, vamos descer aqui, ó. Pô, muito legal esse negócio do mapa ir se abrindo, tá ligado? Conforme a água desce. Pra baixo. Pronto, ali a gente pegou. Cara, não sei naquele baú ali, mano. Pô, tinha que explodir isso daqui. Lá de cima. Mano, tinha que explodir isso aqui lá de cima. Agora que eu percebi, mano. Calma, deixa eu voltar pra lá, gente. Vou fazer um cortezinho. Aham! Achou que escapar de mim, né, porra? Ué, mas como que eu acerto aquilo lá? Hum. 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 Não é possível que não dá pra acertar. Tem outro jeito de explodir isso daqui? Cara, não é assim que vai pra lá? O crime é que ele tá batendo antes, cês tão vendo? Ah, tá de brincadeira que não é assim, velho. Não, não, não. Eu não aceito, eu não aceito. Será que é em cima do barco? Acho que vai ir em cima do barco, mano. Não precisa ser tão longe, não. Deixa eu descer de novo. Ah, mas na verdade... Cara, dá pra eu ir de tirolesa lá pra aquele outro lado. Vamos pra lá, mano. Depois eu volto aqui, foda-se. Tem mais coisa pra cá, velho. Lá é um baú, aqui vai ter vários, se liga. Iniciado em ferro. Ué, eu não tava aqui desde sempre. Tá, ali a gente pode ir. Aqui não tem nada. Ô, 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 ô. Desgraçado, não chega, mano. Vambora, filho. Vem com nós. O que que é aqui que eu vim? Eu decidi vir pra cá em vez de continuar lá, hein, mano. Espero que tenha coisas. Errei. Eu achei que ia ter bullet travel. Tá, explodimos a primeira parte. Aqui. Não mexe. Ah, não é possível. Quem é você? Ah, você é patético. Toma, Nilba! Caralho! Mano, essa nova arma é muito gostosa. XPzinha pro pai. Calma que tem coisa aqui. Como que eu destruo? Já, ué. Ué. Ah! Agora, daqui a gente pega esse baú. A gente destrói ali, que eu já tô vendo. Maçã. Ô, nunca. Nunca maçã. Nunca maçã. Incrível. Pronto. O que que tem aqui de bom pra nós? O que que tem aqui de bom pra nós? Que eu não enxergo. Ah, é pra subir. Tá, depois eu subo. Deixa eu vir aqui primeiro. Pronto. Vamos subir. Vem cá, filho. Pô, tô vendo um treca azul ali na água. Vocês tão vendo? É onde eu peguei a gota? Acho que é. Não tenho certeza, mas acho que é. Ali também. É onde eu peguei a gota. Vambora. Agora a gente destrói. Ali, ó. Que eu já vi. Tá, agora a gente desbloqueou outro símbolo. Será que é daquele mesmo baú que eu não sei resolver? Tem um baú ali. Posso descer direto? Eu quero descer direto, Kratos. Se não for me ter incômodo. Ele não desce direto. Tá, calma. Eu preciso achar o baú que precisa das senhas ali, mano. Eu já achei duas. Ah, Silver. Onde é que eu tô aqui, mano? Ah, tem um barco aqui. Mas que foi onde eu cheguei? Aqui onde eu tava, família. Vamos. Aprendi como chegar aqui. Tá, então. Vamos só voltar ali. Cara, o baú tem que estar perto, eu imagino, né? Isso daqui ou não? Ou nem sempre? Sei lá também, mano. Ah, tá. Calma. É. Um trequito. Esse trequito? Esse trequito aqui mesmo. Agora o outro. Tá aqui. Aqui. É esse daqui que você quer? Não. É um B e um espinho. Espinho. Onde é que tá o último? Onde é que tá o último? Eu não lembro do último. Será que é aquele lonjão? Nem fudendo que é aquele lonjão, mano. Ou tá aqui em cima? Calma, deixa eu ver. Eu tô achando que é aquele lonjão. Meio separado que a gente viu lá embaixo, lembra? Dá pra destruir aqui, mano? Dá. Mas não foi tudo. Ah, não, não, não. Aqui tá veneno. Como que eu vou... Como que eu vou brigar no veneno? Get over here. Ah, você atrapalhou meu get over here, cara. Você vai se arrepender. Seu merda. Quieto, cabeça. Crack. Crack. Get over here. Ah, não. Eu morri. Ah, por isso que eu morri pra aquela bruxa da outra vez, mano. Provavelmente eu tava no veneno e nem percebi. Obrigado, viu, filho. Tudo bem com você? Sai do veneno, sai do veneno. Vai, toma cuidado. Relaxa, filho. Me dá uma curinha, se for possível, filho. Porque eu não vi que eu tava no veneno. O pai é meio burrinho, mano. Cadê o daqui? Graças a Deus. Nossa senhora, esse veneno tira vida pra caralho, velho. Ah, eu lembro daqui. Aqui era a outra parte, tá? Cara, tá faltando só um B. Deve ser aquele lonjão. Vamos procurar onde tá? Mostrar que tá por aqui, mano. Ah, tem um ali, ó. É aqui, ó. É esse. Pronto. Cara, eu espero loots grandiosos, no mínimo. Gente, vai ficar um vídeo um pouco maior, porque eu quero explorar bastante nesse aqui, tá ligado? Pra não ficar fazendo muitos vídeos filler, né? Porque provavelmente o próximo eu ainda vou querer fazer uma missão secundária, já que esse daqui eu não tô fazendo nenhuma, né? Tô só explorando. Ai, como é que eu ia saber que eu ia explodir junto, cara? Se eu tava literalmente na frente da porta. Tá de brincadeira com a minha cara. Eu fui burro, pô. Ah, a porta fica aberta. Tá vendo? Ah, mas aí o jogo me enganou, porque eu achei que a porta de pedra ia fechar, como todas as outras no jogo, né? Mas aparentemente não. Oh, muito loot. Muito loot. Maçã! Não é maçã. O que que é isso? Névoas de Helheim. Ataque com efeito duradouro que cria uma pequena área, causando dano de gelo a todos os inimigos em seu interior. Tá bom. Depois eu vejo isso aqui, mano. Oh, coisa extra. Minério Imaculado do Reino. Uma pedra perfeita que contém uma mistura de metais raros. Pode aprimorar armaduras poderosas, encontrada apenas na enseada de ferro. Caralho, é um treco único daqui, velho. Nice demais, velho. Tá, calma. Deixa eu só ver se não tem nada em cima. Porque esse tipo de jogo é aquele lá, tá ligado? Vamos botar muitos loot no lugar e aí a gente bota um grandão em cima que ninguém vê. E aí você fica feliz que tem loot embaixo e nem vê um de cima. Já fui muito enganado assim, velho. Tá, o que que a gente pode fazer agora? Ah, que a gente pegou bastante coisa. Eu não terminei lá, ficou faltando aquele baú, né? Eu consegui fazer uma tirolesa inversa? Não, né? Tá, como que eu volto então? Eu só caí? Ah, não dá pra voltar. Tem que ser pelo barco, né? Aquela doca que a gente abriu agora. Vamos lá então. Voltar de novo, filhão. Ah, aqui eu peguei tudo, né? 100%. Faltou o Odin, na verdade. Como que eu pego aquele Odin? Oh, se fosse de primeira ia ser muito lindo. Oh, passou perto. Vem cá, seu merda. Apareça. Pô, será que não é aqui? Fui! Melhor, Odin? Tá, consegui pegar o curvo, ainda bem que eu lembrei. Senão eu tenho que voltar aqui só pra isso. Eu quero tentar voltar ali onde a gente tava, mano. Pra já deixar essa área aqui, ó. 100%. Vamos que eu volto lá mesmo? Eu tinha visto um teco brilhando na água também. Onde é que era? Ali é um baú. Baú, baú, barril. Barril! Tá, calma. Ali tá o baú, eu tô vendo daqui. Continua a história aí. Ali, ó, o treco brilhando. E ele a amaldiçoou terrivelmente. Depois de tanto tempo juntos, ele sabia suas fraquezas e as explorou. Pra criar maldições que nunca seriam rompidas. Ah, como não poder sair de Midgard. E o pior, ele roubou o seu espírito guerreiro. Freya não pode lutar nem para se defender. Calma, o que que tinha aqui mesmo? Nenhum ser com ataques físicos ou mágicos. Ou eu te conto essa história depois. Pode continuar. Aqui não tinha nada. Aqui era só o treco pra eu ver, mas deu pra ver lá de cima. Mano, o que que serviu esse lugar aqui? Hum, não sei, mano. Eu voltei só pra conferir se não tinha nada, tá ligado? Vai que tem alguma coisa, eu sou ceguinho, né? Tá. Agora, como é que pega aquele baú dos deuses ali? Lendário dourado do Clash of Clans? Eu não sei pegar não, mano. Eu achei que era na tirolesa lá em cima, mas não é. Tem alguma outra entrada por aqui? Porque tá cheio de construção aqui, vocês estão vendo? Tá foda, mano. Caralho! Olha o sapo, filho! Mata o sapo! Filho, isso é péssimo. Cara, não vou matar o sapo também não, mano. Foda-se. Meu filho não sabe acertar o sapo, velho. Tá, aqui eu peguei... Cara, não é possível. Como que eu pego esse baú, mano? Vem cá, filho. Ajuda, pai. Precisa da sua inteligência aqui. Ali, eu cheguei ali. Cara, como é que eu vou aqui? Mentira. Eu vim aqui, eu lembro. Não dá pra passar. Meu filho consegue ir ali, será? De algum jeito? Filho! Eu não sei resolver esse enigma, filho. Aqui não tem nada? Aqui, ó. Tem que destruir isso daqui, ó. De cima do barco não dá, né, filho? Não, ó. Lá de cima onde eu tava era o melhor lugar, mas eu não consegui. Ué, eu não sei passar aqui não, mano. Infelizmente, falhemos, falhemos. Aqui também não tem nada. Filho, é o seguinte, diz isso, tá ligado? Cara, será que eu tenho que dar um bang jump pro meu filho? Vem cá, filho. Desce aqui com nós. Minha última tentativa. Se não for isso, eu não sei. Por que tem uma corrente ali? Filho, você consegue? Eu consigo te jogar ali? Aqui eu tô achando meio susto também, hein, mano? Não tem nada aqui nessa porra. Filho, desisto. Não sei como pegar aquele baú. Vamos pra outro lugar. Quero continuar explorando. Onde mais gente pode explorar agora, mano? Esse barco aqui é alguma coisa? Dá uma olhada nesse barquinho aqui também. Pra lá. Não sei se tem alguma coisa. Aqui. Também não aparenta ter nada. Tinha um difuntinho que eu atropelei. Para ali e tinha aqueles malucos difíceis. Vamos tentar pegar esses malucos difíceis? Eu não sei se eu tô forte o suficiente. Como é que eu vou parar ali mesmo? Pô, agora eu não posso mais ir lá. Consigo? Porque eu precisava da água. Será que eu nunca mais vou conseguir subir? Não, nem fudendo. Tem que ter um caminhozinho aqui em algum lugar. Lutei pra nós, filho. Aqui dá pra sair? Mimir, tinha um santuário sobre uma gigante. Aqui! Quer saber? Eu conto essa depois. Conta depois, mano. Conta depois. Pô, filho, você tem que aprender o timing de perguntar aqui, mano. A gente já tava saindo, tá ligado? Tamo chegando no destino, você puxou a história, velho. Pô, pelo amor de Deus, né? Cara, a questão é... Qual arma será que tá mais forte, velho? Eu preciso botar uma skill nova aqui, velho. Calma, como é que bota skill? Eu tenho uma skill nova da minha lâmina. Vamos botar... Ah, eu não tenho, não. Eu tenho isso daqui. Vou ganhar mais sorte. Será que eu tenho uma só também, né? Cara, eu posso melhorar ela. Ah, acho que não vale tanta pena, mano. Machado, o que eu tenho de novo? Névoas de rainha. Dá muito gelo. Pô, não parece ruim. Vamos trocar? Tô sempre com as mesmas skills. Vamos testar. Não, essa daqui eu não troco. Tempestade. Dá muito dano e gelo. Cara, eu quero testar aquela que ele fica paradinho jogando um bagulho. Eu não sei qual... Ou essa daqui parece boa, hein, mano? Mas eu quero testar outra. Vestida. Ou essa daqui parece da hora. Eu vou testar essa daqui. Vamos ver qual é que é, mano. Pode vir. Ah, na verdade, lê aqui pra nós, filho. Os prazeros de Tir. Um símbolo da luz que une todos os reinos. Mas por que ele usaria runas tão estranhas? Por que? É estranha, filho? Ele não usaria. Hum. Não entendi esse papo aí, mano. Tá. Todo mundo pronto? Tá pronto, filho? Vou dar a sua ajuda. Deixa essa flecha aqui que eu prefiro. Ah, meu Deus. Será que eles não vão estar roxo? Cara, tá vermelho. Vermelho é aceitável. Boa, filhão. Tá sim, filho. Vamos aproveitar? Super golpe. Acabou. Acabou. Colocar um pouco aqui pro machado, né? Então vamos sentir um pouco das duas armas. Ai, ai. Não enxergo. Oh, oh, oh. Roubado. Cara, foda. Nossa, era mais um golpe e eu morria. Não, mas é fazível. É fazível. Caralho, velho. O foda é que o save tá lá embaixo do elevador. Nossa. Tomara que eu passe rápido, mano. Pô, pelo menos salvou o Braseiro. Não salvou o Braseiro. Oh, meu Deus. Tá, vamos tentar matar esses imbecil. E aí quando eu conseguir, eu leio o Brasão de novo, mano. Vem cá. Cara, o golpe deles é tudo amarelo. Tecnicamente, dá pra defender. Mas se eu pegar o time tão certinho, que dá uma preguiça. É mais fácil desviar, tá ligado? Vai no meu filho. Ué, mas você não tava indo no meu filho? Cara, tô sentindo mais meu machado. Não sei por quê. Ajuda aqui, filho. Ajuda a nós, filho. Foca-se aqui. Derruba ele. This is Sparta. Não, não rola. Vou testar meu bagulho. Deixa eu ver se é bom. Não tenho. Nossa, não tenho skill. Por que você tá na mão, imbecil? É que você tá aqui. Não! Cara, esse skill é uma merda. Ele fica parado muito tempo. O Jay, nunca mais vou usar. Porra, velho. Faltou tão tiquinho. Era só um tiquinho. E o próximo já ia também. Tá ligado? Porra, mano. Ai, velho. Elevador gigante da desgraça, velho. Vambora. Terceira tentativa, filho. Vem com nós. Não é consegue. Pode vir. Já vai tomar chumbada aqui, ó. Ruim. Ai. Vai no meu filho. Boa. Ótimo. Filho, ajuda aqui. Coaculi. Coaculi. Vai tomando, vai tomando, vai tomando. Pô, esses passarinhos é bom, mano. Ele deixa os caras todos... Ah, mas eu tava no meio do meu combo. Oxi. Nem era isso que eu queria usar, mas pode ser. Calma, filho. Ô, Bruna. Caralho. Desculpa, Bruna. Me perdoa. Oxi. Vamos focar um aqui, filho? Não é matar um? Eu acredito em nós. Mas é foda. O meu jogo tá todo bugado. Vamos no mais ferido, filho. Oh, meu Deus. Caralho, isso aqui é quebrado. Caralho, isso aqui é muito quebrado. Caralho, isso aqui é muito quebrado. Nossa, ele tá todo... Eu tomei dano pro cara todo devagar, caralho. Cara, aquela skill é muito quebrada, velho. Pô, eu vou usar demais. Vocês viram o jeito que eu derreti os bichos? Eu vou tentar usar mais ou menos na meia-vida deles. Cara, eu prefiro meu machado. Ele tá mais upado, tá ligado? A lâmina mais gostosa de usar. Ah, como que eu vou desviar disso também? Mas o machado tá mais forte, eu acho. Cara, deixa eu usar meu bagulho aqui. Toma, toma, toma. Pô, esse skill do... Dos gaviões são muito quebrados também. Oh, oh, oh! Get over here! Vem cá. Vem cá. Toma! Foca esse aqui! Aproveita, aproveita! Não, outro. Filhão, termina com esse aqui, pelo amor de Deus. Não, 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 não! Por que você tá indo nesse? Eu queria ir no outro, velho! Vem cá. Eu quero você. Agora eu quero só você. Ah, mas eu vou defender... Como isso daqui se eu desviei? Joga uma cura aí pra nós, filho. Você falou isso pra mim ou pra ele? Um foi! Eu tô só, a pomba gira! Eu tô só ainda. Dá aquela curinha, pelo amor de Deus. A cura. Ah, só que vai ajudar pra caralho, sim. Toma, toma, toma! Hehehehehehe! Porra? Nem me diga, filho. Sinal robusto da perseverança. Calma, deixa eu pegar meu loot, né? Pelo amor de Deus. Cara, foi difícil? Foi, mas não foi impossível. Graças a Deus. Pura dos reinos. Pô, esse combate é gostoso, velho. Puta merda. Lê de novo pra nós, filho. Prazeros de Tir. Um símbolo da luz que une todos os reinos. Sim, sim, sim. Mas por que ele usaria runas tão estranhas? Ué. Agora que você disse, ele não usaria. Ué, então quem que fez essas runas, se não foi o Tir, mano? Não é prazeros de Tir, mas não foi o Tir que fez as runas? Ah, mentiroso! Ou! Cara, tem que ter um segredo pra pegar aquele treco, mano. Será que tem que esperar a água baixar mais ainda? Vai ter uma caverna subterrânea secreta? Só pode ser isso, né, mano? Porque meio que é assim. Eu não consigo destruir aquele treco lá, não. Cara, quanto tempo de vídeo. Pô, será que dá pra ir mais um pouquinho, mano? Eu quero aproveitar bem pra dar uma boa luteada, velho. Se pá no próximo vídeo, eu vou atrás dos ossos do Galvão ali. Olá, amigos da Rede Globo. Pô, tem esses treco em todas as torres? Deixa eu ver se consigo entrar nessa torre. Mimir, tinha um santuário sobre uma giganta, com vários livros. Giganta é uma palavra legal, velho. Ah, essa seria a Groa, guardiando conhecimento. Nova Doca. Cadê a Doca? Ela foi uma feiticeira talentosa, que reuniu cada tomo de sabedoria arcana que encontrou nos reinos. Tudo para aumentar seus poderes proféticos. E encontrar seu marido perdido, Arvandil. Ou eu te conto essa história depois. Não, pode continuar, hein? Não sei subir. Tá quebrado aqui? Mentira que eu fiz isso aqui só pra isso. Pra pegar um lute que eu nem vi o que era. Parabéns aí, mano. Eu acho que tem que... Tem que descer mais água. Se pá, não é agora. Que dá pra vir aqui. Eu vou tentar passar ainda essas torrezinhas, mano. Aqui. O que que é aqui? Pô, tem uma cabeça de uma pica aqui, mano. Tem uma cobra. Eu nunca vim aqui. Deixa eu ver o que tem pra cá, velho. Parece um lugar bacana. Quer dizer, bacana, bacana. Não parece, né? Bacana é uma pizzaria. A vina de Fafner. Ah, eu já vim aqui. Groa, feiticeira, montou uma biblioteca de sabedoria arcana. Esperando aumentar seus poderes proféticos. E encontrar o marido. Mas não foi seu marido que apareceu nas visões. Foi Groa. Vendo mais longe do que qualquer um que viu antes ou depois. Que testemunhou o Ragnarok. É o próximo jogo, né? Spoilers. Nossa, a Doca aqui é nova, mano. Que lugar é esse que eu vim parar? Isso. Deixa pra depois que o pai tá explorando aqui, mano. Eu achei um local altamente secreto aqui. Eu nunca tinha vindo aqui. Ou tinha? Ah, eu tinha. Eu sabia que ia reconhecer esse lugar, mano. Aqui onde era a primeira mina. Não, mas agora vai ter coisa nova. Não vai ter não. Agora que eu tenho minhas skills altamente secretas. Vamos dar uma olhada rapidinho, mano. Já com o episódio filler mesmo. Vamos dar uma voltinha por aqui, velho. Se não tiver nada, eu vou cortar, viu? Se eu não achar nada, eu vou de cortes. Mas como eu acho que vai ter alguma coisinha ou outra. Provavelmente não vai cortar. Claro, claro. Ah, aqui foi onde eu briguei com os caras, na verdade. Eu achei que aqui era aquela mina. Aqui é aquele salão cheio de combate, né? Tinha alguma coisa que eu não cheguei a pegar? Porque eu não podia? Cara, não que eu lembre. Mas vamos dar uma explorada, né, mano? Tinha essa parte aqui, ó. Bonita, né? Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa pra trás, velho. Oxi! Mas eu achei que não ia ter bicho. Ah, ele ia chogo também, cara. Porra, cara. Eu tava safe. Eu achei que não ia ter bicho. Eu já explorei esse lugar, né? Tecnicamente. Porra, fui pego de surpresa, mano. Até com cara de susto, mas eu tava foca a vida, né? Pode vir. Mas os bichos aqui estão amarelos? Não era amarelo antes, era? É isso, merda. Oh, mas tem muito bicho. Boa. Isso daqui ajuda bastante, filho. Tá assim, filho. Tá sempre pronto. Pega isso daqui, ó. Oh, que skill quebrada. Não morreu. Agora morreu. Lutezinho pro pai. Sim, nem parece pai e filho, né, mano? Aqui eu cheguei a pegar as coisas. Peguei. Ali eu peguei. Cara, eu acho que eu lutei em todo esse lugar aqui, pra falar a verdade. Eu só entro nas câmeras, só por desencargo de consciência. Mas eu acho que tá safe. Ali é a saída, né? Cara, eu não vou entrar porta por porta, não. Porque eu lembro que lá dentro não tinha nada. Eu peguei tudo que tinha, né? Vamos sair por aqui mesmo, então. Tá. É. Não sei se eu vou cortar agora, porque tecnicamente teve um combate, né? Mas não teve nenhum loot, infelizmente. É aquele grande baúzão. Aí, tá vendo? A porta de preda, como ela fecha. Pô, aquela lá que eu fui explodida, eu achei que ia ser igual, tá ligado? Por isso que eu achei. Tô safe. Atrás de mim tem uma porta. Não tem espaço pra eu explodir. Aqui eu não tomo dano. Lá, oh! E a porta tava aberta, eu tomei dano, né? Enfim. Para. Não tem nada aqui, né? Então, provavelmente próximo vídeo, Ou eu vou naquelas minas Landis Luvers, Ou eu vou atrás dos ossos do Galvão. Provavelmente eu vou atrás dos ossos do Galvão, viu? Algum Odin só que eu não peguei? Eu tô ouvindo um... Um Corvo. Mas eu acho que não é um Corvo Odin, é um Corvo normal. É um Corvo normal, vi ele ali. Não sei o que eu vou fazer próximo vídeo ainda. Não tá 100% confirmado. Mas é bem provável que eu vou atrás dos ossos, né? Já tomo aqui no lago. Tá mais pertinho. E se pá, a gente já aproveita e pega mais uns lootzinhos, né, mano? Fazer uns dois videozinhos mais filler. Ah, que silver. Caralho, eu fiquei rico agora, hein, mano? Cara, eu vou aproveitar essa lojinha dele aqui então, mano. Claro que guardo. É verdade. Aqui é um lugarzinho que eu não quero terminar, mano. Um local muito... Muito ao canto do mapa, tá ligado? Eu quero mais ao centro. Vamos voltar pra cá, mano? Ah, aqui é meu objetivo. Ou tá pra lá então, mano? Portal místico. Como que eu... Aí. Vambora. Vamos de portal. Nossa, perca até aparecer a porta agora. Que preguiça. Meu Deus do céu. O fast treva desse jogo é um dos fast trevas mais demorado que tem. O quê? Filho, não faz isso. Não testa, filho. O que o Baldur quer com a gente? Bom, vamos ver o que sabemos. Baldur é o melhor rastreador de Odin, sem dúvida. Se está atrás de vocês, é bem provável que Odin também esteja. E quanto ao que Odin quer? Isso eu conheço bem. Ué. Então fala, se você sabe. Sim. Mas o alcance dele não é ilimitado. E onde ele não alcança é o que o preocupa. Ele me encheu bastante com esse assunto ao longo dos anos. Contos de Mimir. A porta ali. Ah, então a porta só aparece depois que eles param de falar. Ok. Cara, legal. Demora. Mas eles ficam contas ali historinha, né, mano? Pelo menos não é tão ruim. E aí, meu queridão? Voltei. Cheguei. E aí, olha quem está de volta. Eu, eu mesmo. Não falei que ele ia ficar bem? Ah lá. Ah, é verdade. Ah lá. Catarrento que você falou. Deixa eu falar com ele rapidinho. Cadê o Mimir? Já conheço. Ah. Por que não falaram nada? Ele sabe por quê. Eu sei. Você que sabe. Quietos. Já chega disso. Caralho. Olha, desculpa tocar no assunto. Oxi. Os caras teve mó DR aqui, mano. Gente, mas enfim. Não vou mexer em nada na minha skill, nem no meu personagem. Porque eu acho que eu já vi isso em alguns vídeos atrás. Não teve muita coisa. Eu posso dar uma melhorada nas minhas skills só, na verdade. Pra gente começar o próximo vídeo bem já, tá ligado? E a gente pode melhorar aqui. Eu tenho bastante XP. Eu tô pensando em melhorar aquela minha skill, que eu uso bastante. Eu pego isso daqui. Aqui tá tudo full. Aqui. Cara, vamos pegar um golpe de escudo de justiça. Pode ser. Em furo espartana. Cara, eu quero muito jogar uma pedra. Eu quero muito jogar uma pedra. Tá. Ctrl, a gente joga pedra. Preciso lembrar disso daqui, mano. Falco rei desarmado. Vamos comprar também. Tá, agora 100% tá faltando só as posturas, né? Vamos melhorar meu filho também? Como que eu vou ali no meu filho? Aqui. Vamos pegar essa ponta de luz 3. Pode ser. Aqui no canto, onde vai estar a minha câmera. Explosões de flechas de luz causam dano de atordoamento. Ótimo. Pode ser. Cara, tá faltando uma coisa nessa árvore aqui. Aumenta ainda mais a taxa de disparo do arco de garra. Pô, 3k de XP, a gente fica full. Full, full, full. Pronto. Gastei toda minha XP. Estou pobre, tenho 78 de XP. Mas no próximo vídeo, temos mais exploração, mano. Gente, mas enfim. Esse é o episódio 21 de God of War. Se vocês gostaram do vídeo, peço por favor, deixe aquele like que sempre ajuda. Se quiser acompanhar outras séries e outros jogos aqui no canal também, é só se inscrever naquele botãozinho vermelho. Ali embaixo também ajuda pra caramba. Se tiver um comentário, é só botar aí embaixo. A gente vai ficando pra aqui até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.